Meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Desde já eu quero te trazer aqui um áudio do pastor Carlos Alberto. Ele, em uma das suas ministrações, ele é tomado por Deus e ele coloca a igreja em oração. Quando ele coloca a igreja em oração, Deus toma a sua vida para falar na sua boca algo com a igreja. E traz um recado para todos. É muito forte o recado. Eu, na minha opinião, eu, inclusive, eu nem tenho muitos vídeos do pastor Carlos Alberto, porque quando ele é tomado por Deus, que nós colocamos aqui no canal, e, na minha opinião, é um homem de Deus. Deus tem falado na boca do servo do Senhor. E eu quero que você preste muito bem atenção à hora que ele começa a oração e o que Deus fala, alertando, através da vida do servo do Senhor. E vou deixar o link aqui do canal Adoradores Online. Se você precisa de uma renda extra a mais no teu orçamento, no final desse vídeo eu venho te explicando de 100 a 600 reais, que eu creio que será bênção para a sua vida. Preste bem atenção no que o pastor Carlos Alberto é tomado por Deus para avisar a todos. Muito forte. Ora, igreja, ore nesse momento. Vai orando, igreja. Vai orando. Ora, igreja, ora. Ora, manda e reze. Oh, Senhor da glória, tenha piedade de cada um de nós, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades. Perdoa o nosso desânimo espiritual, a nossa apatia. Perdoa, Senhor, o ciúme, a inveja. Perdoa, Senhor, a língua fraudulenta. Perdoa, Senhor, irmão, que na manda e chebe de quira, manto e de quebia, que tem falado por detrás. Perdoa aquele, Senhor, de camando de biséia, manda racéia, que deu alguns passos na contaminação do mundo. Perdoa aqueles que já não têm mais sensibilidade de ouvir a tua voz. Perdoa aqueles que já não sentem o paladar da tua palavra, que é comida do nosso Espírito. Ore, astopia. Ora, igreja, remineito e tequemenésia. O Senhor está voltando. Ripa, lamandore, que cheira e me encanta. Iribi, diasto, que ando, comandui. Laste, que menemanduia. Sinta o Espírito Santo derramando. Sinta, manifesta, abre a tua boca. Deixa Deus usar os teus lápis agora. Deixa o Espírito Santo, vem. Espírito da revelação. Espírito da profecia. Espírito da comunhão. Espírito do milagre. Espírito do sobrenatural. Espírito Santo, move. Move agora a tua igreja. Rebeou, que suminicou. Respo e decanto, plevanuri biquéssia. Oh, levantuririria súbia. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Espírito de Deus. Xeminicou. Ai, dibidiou, que estubica. Naiquite coiote coiachou. Ribanuri miriria sou. Ai, de resto e decanto, comandava súbia. Ah, Espírito de Deus. Consagra agora, Pai, esse suco no sangue precioso do Cordeiro. Do sangue da nova e eterna aliança. No sangue que verteu das mãos, transpassada pelo cravo. Nos seus pés. O sangue que nos redimiu da condenação eterna. O sangue que purifica. O sangue que cura. O sangue que transforma. O sangue que nos leva para o céu. Oh, Espírito de Deus. Obrigado, Jesus. Glória. Oh, Adamássia. Eba, tui, ti, 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 o comandava súbia. Reviando, bias, toquinaia, noblefara, mandúbia. Estibito, comontúbi, dik, 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 amandô, comandava súbia. Ai, xe, nem tui, dekou. Xe, bibi, bubiando, kisumini, kia, sei. Ramam, dikis, tumi, kia, stia. Alamantui, xeremenei, xe. Levantai-vos, dekoumi, astemini, kia, stia. Saí da vossa inércia, mandu, kimenefai. Deixai de olhar para as vossas limitações. E olhai para a minha palavra. Xe, biou, de resto, comandu, biçou. Eis que as tuas portas, necomanúbia. Tenho falado, mas o meu povo não me ouve. Ai, de suminiquestia. Daqueles que estão brincando. Daqueles que me deixam, mas daquistúbia. E só lembra, na hora da aflição. Ah, de resto, comandu, bi te quechei. Ai, daqueles que estão se contaminando. Ai, daqueles que podem me servir. E servir ao mundo. Rebou-te, quebe a noblefácia. Porque eu vos conheço na vossa intimidade. Eu vos sondo, debondo, e que suminiquestia. Aquilo que tu faz escondido dos teus. Não basta desapercebido aos teus olhos. Vigiai, portanto, e colocai a vossa vida no altar. Porque o tempo é chegado. Rebistub, calai a seminicôvia. Ei, te quebia. Muitos estão duvidando. Muitos estão falando. É a boca do homem. Mas eu vos digo. Fazem prova de mim. Enchebe, neplovia, naragando, comanácea. Porque os dias serão dias difíceis e trabalhosos. Eis, decomanúbias, que não abreviasse os vei, decomai. Esses dias muitos dos teus não suportariam. Debraste, quemenévia. Preparai-vos, porque é o princípio das dores. Eita, subiriquiai. Haverá muitos mais ainda. Muitos procurarão socorro no homem, na autoridade, camanúbia. Mas não terão respostas. A dequei do Iridi de Ocomandúbia. Muitos falam em meu nome. Mas naquele dia se esconderão. Porque não suportarão Xenébia. Alas tu comanáias, timiniqueve a minha glória. É, meneito e decofia. Consertai os vossos caminhos. Indireitai as vossas veredas. Camantiofara e miqueste. Entrai na minha casa com espírito de adoração. Não barganhe diante do meu altar. Colocando somente as vossas súbrigas. Mas entrega a vossa adoração. Debloquece, meniquibia. É, mando que sou, mando que eu sou. Hoje o meu anjo está com a balança. E muitos foram pesados dessa noite. Estão em falta na minha presença. Consertai as vossas veredas. Porque o tempo é chegado. Ripicou-me. Andará canto que dequece. Ai, anduí que te blocou. Muitos que começaram a outora. Me servindo em espírito como a nádia. Muitos que eu levantei do namassado o pecado. Muitos que eu fortaleci. Que abri portas que eu abençoei. Ai, estão de costas virada. Só lembra Camanduque, Névia. Anduí de Quesco e Xeremeneia. Quando sobra tempo em suas próprias vidas. Rei do Iquixô, Bitocomondôvia. Os sinais já estão se cumprindo, minha igreja. Povo meu, estejais com os ouvidos abertos. Abre os vossos olhos, porque os sinais já estão começando. Ainda haverá escândalos de quebia, noblefácea. De biou, decubini, quissumini, quebia. Um reboliço que mandou como a novia. Político e social. Um emanastra de levante como a naceia. Um esturgir, mas foi o coração em as mãos. Estejais atento, observai, e de quebia, o vosso tempo. Olhai para os céus, porque o horizonte está tenebroso. Nuvens carregadas de comantúbia. Porque o meu povo, de quebia, as dominiquéstia, tem virado as costas para mim. Ah, sei de queia. Xenibion, quero levantar muitos. Mas muitos já não me querem. Edeou, que extermine faça. Quero tocar, mas os corações estão fechados. Quero visitar, mas as vestes estão manchadas pelo pecado. Muitos me glorificam com a boca, mas o seu coração está nas coisas materiais. Na luxúria. Labanto e xerebal do couro. Estejais preparado, porque o tempo é chegado. Xibide, que mandúbia. Vou dar sinais nos quatro cantos da terra. Vou levantar profetas, homens e mulheres com visões. Alertando e preparando a minha igreja, para que não via ser pega de surpresa. Olhai para os céus de canto e negrecia. Alamanto comanai, porque coisas estão para acontecer. Que a ciência mera humana não terá respostas. Dubidei, xeme e necóvia. Desastres envolvendo a própria natureza. Desastres envolvendo vítimas de comandúbis. Suai, neplou que ou decante o comando que ceia. Vidas serão ceifadas, decanto como anúbia. Espírito de escândalo no meio do meu povo. Subi, xabadai. Ovelhas desgarradas correndo. Procurando abrisco e não encontrando pastor. Igrejas que fecharam a porta. Porque não pregava a namanúbia, a camanássia. A salvação, mas somente a riqueza. Homens e mulheres que destorciam a minha palavra. Ai, as portas se fecharam de récia. Imito que oudequevia na mantubi que ceia. Esté minha nobre faramã do que sou. Estubi de que ceia manto, 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 manto. Como anava ceia. O rolo está aberto e meu anjo está desenrolando. Ai, daquele que se suje, se suje mais. Ai, daquele que se santifique, santifique mais. De que houve as tomas na áfia. Sinais em todas as partes do mundo. Governos ruindo de uma hora para outra. O oculto escondido vindo à tona. Ai, dias, ouve a dacai. Homens que estavam no tônus, sendo tirado de um dia para o outro. Mudanças de cadeiras. Tivit, ui, 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 Ai, Xenebia, nobre, efora e cantar a mão do que ceia. O espírito da violência de que ou. O inimigo chama a fraqueza do ser humano. Mas aqueles que me são fiéis, eu revisto com a minha armadura. Vou dar livramentos que estão testemunhos dentro da minha casa, que vai assombrar a muitos. E se o meu povo não der ouvido, eu vou usar até as pedras para falar. E tequevia, sinais. Coisas que os olhos do homem não viram. Viram a mandarece, há para acontecer. Dubiquesia. Neploviamdolvias. Emenévia. Quero mais oração. Quero mais comunhão. Ai. Muitos que estão lá fora vão subir no grande dia. E muitos que estão dentro da igreja perecerão. Que a mandou que eu fai. Porque o coração está dividido. Porque tem dado lugar ao espírito do ciúme e da inveja. O espírito do julgo, da fofoca, da mentira. És fiel, te conhece. E de mim tu não podes fugir. E de mim tu não podes fugir. Estejais preparado. Eis que a princípio das lourdes de Kemené Vassubia. E eu tenho pressa. Dubifai. E de resso comaná Vassubia. Derramarei do meu espírito sobre aqueles que ainda buscam. Daei de Kemen adiante daqueles que descem. Mas muitos homens conhecidos. Homens que pregam e falem meu nome. Que arrebatam multidões. Cantores de Kemené. De Kemené Vassubia. Escritores. Na Mandôvia. Ai. E a dequesto comaná Vassubia. Olha, será um tempo que muitos perecerão. E eu tirarei a capa. E mostrarei de quanto comanava a ceia. Porque falava em meu nome. Mas não tinha o meu espírito. E nem comunhão. Não vos deixeis de comaná Vassubia. Se escandalizar. Porque é necessário que tudo se cumpra. Para que a minha igreja seja refinada. Na prata comaná-se as sete vezes do fogo. E eu vou santificar os meus. Milagres vão acontecer. No meio daqueles que ainda estão na posição. Paralítico vai se levantar. E banto que. Xenébia. Porque tem muitos que não acreditam em milagre. E tem muitos que nem mais acreditam no céu. Mas eu vou dar prova no meio do meu povo. O meu anjo vai passear em muitas igrejas. Onde ainda o meu nome tem sido invocado em espírito e em verdade. Estejais preparado. Nebrou que nave as tequenovlasubia. Haverá sinais da água. Na terra fogo. Dequidi. Lugar que nunca tremeu. Vai passar a tremer. Amandu que ceia. A terra vai abrir. Danuivos. Amandu que cebia. Sofrendo. Pelo pecado da humanidade. E dequisto miniquepia. Notícias. Vão chegar aos vossos ouvidos. E as vossas orelhas vão tinir. Ai Xenébia. Mas aquele que está na posição. Descanse. Aguarda. Porque é camanástia. Cuidarei daqueles que me são fiéis. Amandu que acobanúvia. Como no passado a nuvem. Servia de sombra no calor do deserto. Assim o meu espírito. Será calento. Para aqueles que andam na minha presença. Xebi. Negou de afaramando que sou. Libiri. Manoramente. Que dou como novas súbia. Eita. Olha aí. Canávia. Escândalos. 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 Ai. Igreja vai ser chacoalhada. Ai. Na mandúbia. Olha a política. Ribiri. Que nebei. É homem. Tomando as tores do alto. E do alto. E do alto. Mas eu vou revelar o oculto. Badaxei. Na mandúquinevia. Haverá um. Necouve um momento. De insurgição social. Mas eu não vou permitir. Por amor da minha igreja. De ande que tititititete. Que manduquidaia tequenei. Colocai as vossas vidas no altar. Porque eis que o tempo da promessa virá. Enquanto o mundo todo. Passará por momentos e nuvens carregada. O meu povo vai receber as promessas. E saberá que eu faço diferença. O Egito receberá as pragas. Mas o meu povo não será tocado. Tive de como o doco xomanai. Aguarda ainda por esses dias. Um sinal. Que vos farei lembrar das minhas palavras. Não temais. Estais pois quietos. E veja o grande livramento. O Senhor vos dará. Ei. No abanduqueceia. Muitos virão. Tentando tirar os peus do aprisco. Muitos dizeram ser pastores de ovelhas. Mas lobos devoradores. Interessado no material. Eis que perecerão. De um dia para outro. O que são deixarão de ser. Passarão e não serão lembrados. Como folha seca será soprado. Porque eu. O Senhor do. Astucomanai. Elibias tube. Fazei prova de mim radastia. De plovit e resucomanastia. Porque eu uso a boca do homem. Mas eu falo com a minha igreja. Elibias tube. Labastemenecassia. Se posicionai. Porque o tempo é chegado. Escrevei pois as minhas palavras. Na tábua de vosso coração. Porque assim se cumprirá. E assim comanás. Ebaducomanassubia. O meu nome será glorificado. Chebe noblefaramandubia séia. E sobre aquele que crê. Sobre a minha igreja. A minha paz. Está aí meus irmãos. Que Deus os abençoe. Eu vou pedir para que você deixe o teu like. Deixe o teu joia. Deixe aí o teu joia. Porque não custa nada você fazer isso. A plataforma não está entregando o conteúdo da forma que deveria entregar. Então eu preciso das suas mãos estendidas. E aqui embaixo tem um botão. Seja membro desse canal. Não tem fidelidade. Você pode descadastrar a qualquer momento. Clique aqui nesse botão. Seja membro desse canal. Tá bom? Vai nos ajudar muito. E a chave Pix está aqui embaixo. Você que sentir de plantar uma semente no meu ministério. E precisamos trocar iluminação aqui. Se você sentir qualquer semente que Deus tocar no teu coração. Será muito bem-vindo. E eu tenho horário nos comprovantes. Saúde, multiplicação e prosperidade. Se tem algumas pessoas conosco uma vez por mês. É porque eles têm visto que Deus tem respondido a oração por misericórdia. Então faça uma prova com Deus. A chave Pix está aqui embaixo. Deixe o teu like e o teu joia. É muito importante para o canal. Fique agora com o vídeo. Como você consegue uma renda a mais complementar no teu orçamento. E eu creio que será bênção para a sua vida. Que Deus os abençoe. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá meus irmãos. Se você chegou até aqui. É porque você tem interesse em uma renda extra no seu orçamento. Aqui no primeiro comentário deste vídeo vai ter um link fixado. É fácil. No primeiro comentário deste vídeo vai ter um link fixado. Você vai chamar a Irmana Garcia. A Irmana Garcia tem uma mentoria ótima. Que ela te dá caminho entre as pedras para você conseguir ter uma renda complementar no seu orçamento. Isso mesmo. Você que precisa pagar, saudar ou ajuntar um dinheiro ou comprar alguma coisa. É de 100 a 600 reais ao dia na sua casa usando a sua internet, o seu celular. E vai depender do seu tempo. Um serviço honesto. Conheço o esposo. Conheço a Irmana Garcia. Um casal de Deus abençoado. Ela vai explicar. Algumas pessoas já estão. Aceitaram. É porque tem visto que é válido. Você tem o não. Você pode correr atrás do sim. Vai aqui no primeiro comentário. Vai ter um link fixado. Chame ela e pergunte como que funciona. Você já tem o não. Procure o sim. Se você ver que vai ser favorável a você, você abraça e vai ter essa renda complementar de 100 a 600 reais ao dia em 24 horas. Vai depender do teu esforço. Se você ver que não compensa, pelo menos você tentou. Tá bom? Deus te abençoe. Fiquem com Deus. E espero que seja bênção para a sua vida. Fiquem com Deus.